Música 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 Gente O galho de capina fêmea Eles não estalam, não cantam o filme macho. O que pode acontecer em alguns casos é o seguinte. Realmente existem alguns indivíduos fêmeas que reproduzem algumas notas do macho. Acontece o seguinte. Geralmente são fêmeas muito veteranas, com 10, 15, 20 anos de gaiola. Que de tanto escutar o galho de campina cantando, ela passa a reproduzir algumas notas. Ela não tem a capacidade de virar canto, virar ou segurar esses estalos no mínimo 20 segundos. Não tem. O máximo que elas podem fazer é 1, 2, 3, 4, estourando 5 notas. Porque essa capacidade de cantar estalando foi dada somente para os machos. Então esse passarinho, a fêmea, a fêmea é o macho. De tanto conviver com outros passarinhos. Por isso que até nós criadores que gostam de cantar, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque o galho de campina, eles têm uma facilidade de aprender canto. De pegar canto, de absorver canto de outros. Entendeu? Coisa fácil mesmo. Então se você tem um passarinho que é criado com outro de outra espécie. Como você tem até um exemplo azulão. Que é muito comum. Eles colocarem canto ou nota no galho de campina. O chamado do azulão. Aquele chamado, aquele piado do azulão. É tão frequente, tão persistente, tão curto. É um som muito fácil de memorizar. Principalmente se ele for repetitivo. Como é o do azulão. O azulão chama muito. Dependendo da casa que o passarinho esteja. Se ele estiver em uma casa que tenha dois ou mais azulões. Esse som vai ser quase que o dia todo. Então isso a médio e longo prazo. O passarinho absorve. E passa a reproduzir no seu próprio canto. Eu já tive galho de campina assim. Que cantava. No meio do canto e dava. Tchê! Do azulão. Entendeu? Já vi muitos, muitos, muitos. Tem eles que batem essa nota no fogo. Quando está batendo fogo. Aí dá o chamado azulão. Entendeu? Essa é a capacidade do galho de campina de absorver algumas coisas. E com a fêmea não é diferente. A fêmea de tanto escutar o macho cantando. Ela passa a reproduzir algumas notas. Ela não tem capacidade de virar. De segurar o canto como macho. Entendeu? Então isso é um mito que muitos criadores têm. Talvez eu trago uma dúvida. Já vou aproveitando para esclarecer. É tanto que na natureza a gente não acha. O galho de campina fêmea estalando. Um exemplo. Cantando. Se fosse normal, né? Se fosse normal. Cantando junto com o macho. O macho cantando e ela cantando. Não se vê. Só se vê o macho cantando. Não é isso? E outro fato que também favorece isso. Na natureza eles não cantar. Até porque na natureza eles têm a mesma capacidade de aprendizagem de um galo. Que está em ambiente doméstico. Pois na natureza. A estimativa de vida deles se reduz muito. Muito, muito, muito. Então esse tempo que o galo. Que o passarinho que está em ambiente doméstico. Que está em cativeiro. Tem para aprender. O que está solto não tem. Eu já vi relatos de galho de campina com mais de 30 anos de gaiola. 32, 33. Entendeu? Então na natureza eles não chegam a tudo isso, né? Até pela lei natural da sobrevivência da natureza. Existem predadores. Entendeu? Eu não tenho com certeza. Como afirmar aqui. É a estimativa de vida do passarinho na natureza. Mas eu sei que é muito diferente do ambiente doméstico. Ele sendo bem tratado, sendo bem cuidado, né? Entendeu? Então eu até recebi um vídeo que eu fiquei perplexo. Um galo de campina com mais de 30 anos. Ele tinha mais. Eu conheci. Eu conheci não. Eu escutei um áudio do dono dele. Ele não disse diretamente para mim. Ele disse. Esse galo de campina foi meu quando eu tinha 30 anos. Ele foi meu. Hoje eu tenho 60. E ele ainda continua cantando. Porém, ele estava cego das duas vistas, né? Pela idade, entendeu? Mas quando eu peguei ele, ele já era um galo maduro. Ele não era novo. Ele não foi criado na paleta. Ele já era um galo vermelho. Isso eu tinha 30 anos. Eu já tenho 60. Entendeu? Então, esse ambiente doméstico dá essa vantagem. Do passarinho ter uma estimativa de vida muito alta. Né? Então é isso aí, pessoal. Inclusive, eu vou captar uns vídeos certos. ensinando a vocês como conhecer também um galo de campina cantando de corrida. O macho e a fêmea, eles cantam diferente. E muita gente não consegue captar, não consegue ver essas diferenças. Então, eu vou tentar captar aqui áudios corretos para mostrar para vocês essas diferenças. E vocês mesmo ter a capacidade de distinguir um galo de campina macho cantando de corrida com um galo de campina fêmea cantando de corrida. Entendeu? Então, eu espero ter esclarecido alguns pontos que eu acho que muitos criadores carregam essas dúvidas. E existe um motivo na qual levou muitos criadores a acreditar que aqueles passarinhos fossem realmente fêmeas. Né? O motivo que eu encontrei foi o seguinte. Geralmente, ele chega na casa de um galo de campina macho, ele chega na casa de um criador que não tem tanta experiência e esfria. E passa a cantar apenas de corrida. Só que ele não tem a percepção de um criador que conhece o galo de campina macho cantando de corrida e não conhece a fêmea. Então, para ele, tudo é a mesma coisa. Porém, esse galo está frio e só canta de corrida. Então, logo ele vai assimilar. Eu fui enganado. Esse galo é uma fêmea. Não é isso? Beleza, tudo normal. Ele acha que é uma fêmea e não tem a obrigação de saber que aquele galo é macho. Então, ele passa para outro criador. Pessoal, eu tenho essa fêmea aqui. Quer cobrar? Quer fazer jogo? Quer fazer rolo? Bora fazer? Bora. Canta muito e tal e tal e tal e tal. Beleza. Canta muito de corrida. Chega na casa desse criador, que é um criador que não tem tanta experiência também. O galo, por algum motivo ou outro, suspende. Isso é muito comum. Muito. Isso não é difícil. Você não consegue achar motivos óbvios para que ele suspendesse, para que ele mudasse d'água para o vinho. Mas faz muito. Isso é com muita frequência. Da mesma forma que é fácil ele esfriar, é fácil ele abrir do nada. Entendeu? Então, quando ele está na horta, ele passa a estalar. O que ele não fazia antes, quando estava frio, está fazendo quando está fogoso. Estalando muito. Qual é a reação do cara, que não tem tanta experiência? A reação dele é a seguinte. Velho, essa fêmea estala, pô. Essa fêmea estala. Entendeu? Então, vai levando isso como sendo uma fêmea. Mas, na verdade, era um macho frio. E o cara, por ter recebido de outros criaturas como fêmea, está levando como fêmea. Entendeu? Então, vai passando isso para outro, para outro, para outro. E quem vai pegando acredita ser uma fêmea. Realmente, ser uma fêmea que estala. Mas, na verdade, é um macho. Eu já vi muitos casos assim. Inclusive, até citei um exemplo aqui no vídeo. De dois galos que cantavam muito. De um amigo meu. E ele disse um ser fêmea e o outro macho. Aí, eu observei o canto. Eu digo, rapaz, me desculpa, ele dizia uma coisa. Não, amigo meu, Germano. Isso aí não é fêmea, não. Isso aí é um macho. Eu disse, não, Helder, já veio de outros criadores como fêmea. Passou na mão de uma cidade aqui quase toda como fêmea, eu digo. Pois, eu, Helder, duvido muito que seja um macho. E eu só vou acreditar em duas circunstâncias. Se você fizer o exame de sexagem e me mostrar. Ou então ela pôr. Aí, eu vou acreditar. Não tem um ponto de correr, não. Beleza, muita gente, no tempo, muita gente duvidou. Muita gente achou que eu estava errado, que pude assim e tal. Beleza, passou esse episódio. E eu tinha perdido o contato dele. E depois, no WhatsApp, eu recebi uma imagem. Embaixo escrito. Helder, você estava certo. Essa imagem era um exame de sexagem. Era um exame de sexagem. Justamente ele fez para tirar essa dúvida. Coisa que os outros criadores não tiveram interesse de fazer. Ele teve. Fez o exame de sexagem. E comprovou, ficou comprovado. Que aquele galo que todo mundo levava como fêmea. Era um macho. Entendeu? E eu conheci que era macho pelo fato de cantar. O galo de capina, ele cantava. Ele chegava a 25, 30 segundos. E essa capacidade, a fêmea não tem. Não tem. Eu crio passarinho há muito tempo. O galo de capina há muito tempo. Já tive algumas fêmeas. Tenho fêmea. A minha fêmea, ela não está lá. Ela está comigo há 10 anos. Ela não dá nenhuma nota. Nenhuma perdida. Nenhuma. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Esse foi o motivo. Que eu acho que na minha cabeça seja bem óbvio. Para que tantos criadores ou alguns criadores achem que certos galos machos sejam fêmeas. Isso, né? É isso. O motivo.